Fala galerinha das turmas do sétimo ano, tudo bem? Vamos para uma aulinha de matemática, correção da aula do exercício anterior. E nos próximos vídeos, gente, a gente vai voltar no assunto, porque eu vejo que a dificuldade dos alunos, quando substitui um valor numérico, cai numa potenciação, o aluno tem dificuldade de resolver a potenciação. Então, trouxe aula, os próximos vídeos a gente vai trabalhar somente com potenciação e suas propriedades. Show? Vamos corrigir os exercícios da semana passada. Lembrando que o exemplo já está corrigido, mas eu apaguei para fazer de novo. Gente, a gente vai ter uma frase, a gente vai sair de uma frase e representar, através dessa frase aqui, uma expressão algébrica. Não é numérica não, é algébrica, tá bom? Então, gente, olha a dica, a soma. Se é a soma, a gente vai usar que sinal? Sinal de mais. Deixa eu dar uma travadinha aqui. Vamos lá, deu uma travada, mas vai voltar. Deixa eu consertar aqui. Sinal de mais, certo? Do dobro do número x. Dobro do número x é 2x, né? Com y, com 20. Então, ele quer que você some, olha só. Você some o dobro de x mais 20. Então, 2x mais 20. Olha que fácil. Você já montou a sua expressão algébrica. A soma é mais. O triplo de y, beleza, 3y. Então, ele quer que some o triplo de y, 3y, mais 15. Professor, muito fácil, muito fácil. Gente, toda vez que ele falar quociente, a gente vai representar na forma de fração, tá? O quociente, a gente vai colocar, é divisão. Tem duas maneiras de representar isso. Mas a gente vai trabalhar mais na forma de fração. O quociente é a divisão do número b, do b, pelo número y. Então, você vai dividir b, dividido por y. Mas a gente representa mais, gente. Ou mais a gente representa mais, que vai aparecer mais pra vocês. Não, é... A gente tá ao contrário, tá? Vamos lá, vamos voltar. Vamos voltar isso aqui. E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, ou representamos assim, ou assim, tá? Mas, na maioria das vezes, a gente vai representar isso na forma de fração, tá? Tá bom? A diferença, quando ele fala diferença, gente, é sinal de menos. Entre o quadrado e o quadro do número k. Do número k. Então, o quadrado, gente, vai ser k com o expoente 2. Toda vez que ele falar quadrado, é k com o expoente 2. E o quadro é quatro vezes, ó. Então, é 4k. Então, como que a gente representa isso? A diferença entre... A diferença entre o quadrado e o quadro de k. Então, vai ficar k ao quadrado, se a diferença é menos, k ao quadrado menos 4k. Show? Beleza. A raiz quadrada da soma dos números de j e x. Gente, raiz quadrada. Esse símbolozinho aqui, né? Então, ele quer a raiz quadrada da soma, né? Da soma do número... Gente, ele fala número, gente, tá? Que a leitura, quando ele coloca a leitura de uma expressão algébrica, ele sempre vai falar soma de letras, tá? Vai chamar números de letras. Que pode ser representado de... Depois, você pode achar um valor... Representar um valor numérico. j e x aqui, quando é soma, não importa a ordem. Vai ser j mais x ou x mais j. Mas vamos colocar na ordem que ele pediu. O cubo do número z... Gente, quando ele fala cubo, é o número com expoente 3. Como o número aqui é z, vai ficar com expoente 3. O cubo do número z, menos, que é sinal de menos. O quíntuplo do número k, então, 5k, ó. Então, vai ficar... Ele quer o cubo... O cubo do número z. Beleza, então, z, expoente 3. Menos o quíntuplo do número k, 5k. Então, está representado aí, gente. Professor, eu errei tudo porque eu não pesquei isso. Agora, está pescando legal. Agora, dá para entender. Gente, quando ele fala produto, tá? É multiplicação que a gente representa por esse pontinho. Entre o quadrado do número y. Então, se é quadrado, é y. Opa, nesse x não é y. quadrado do número y, y ao quadrado. E a metade do número w. Então, vai ser o w dividido por 2. Então, se ele quer o produto... O produto entre o quadrado de y, está aqui, e a metade do número w. Então, ele quer que você multiplique y ao quadrado vezes w, dividido por 2. Pronto, gente. Representamos todas as frases que ele colocou aqui em expressões algébricas. Agora, gente, vamos lá. Determine o valor numérico em cada caso. Gente, eu expliquei na aula uma coisa muito importante. Primeiro, você substitui. Depois, você resolve. Primeiro, meta substituição. Vamos substituir primeiro. A letra pelo número dado. Toda vez que ele determina o valor numérico, ele vai dar os valores das letras. Na aula, eu falei no vídeo de explicação dessa aula que quando o valor numérico for negativo, sempre colocar ele entre parênteses. Lembrando que o número, quando está grudado com a letra, está multiplicando o valor da letra. Então, vai ficar 5 vezes o valor de x, que é 5. Beleza. Até aqui. Mais 8 vezes o valor de y, que é 6. Numa expressão numérica, a gente resolve primeiro as multiplicações. Então, aqui tem uma multiplicação 5 vezes 5, que vai dar 25. Mais 8 vezes 6, dá 48. Então, essa brincadeira aqui vai ficar 73. 73. Que 8 mais 5, 13. Sobe 1. 4 mais 2, 6 mais 1, 7. Então, o valor numérico vai dar 73. Então, gente, essa foi fácil, né? É só substituir. Agora, quando aparecer número negativo, cuidado, a gente vai colocar entre parênteses. Então, ó, menos 2p. Menos 2p. Mas quem é o valor de p? O p menos 2 vezes, chama parênteses. Se o aluno não colocar, gente, é preguiça, tá? Porque, às vezes, eu vejo muito aluno não colocando e a gente pede. Menos M. O M é menos 6, tá? Coloca aí. O professor não aparece não de vez aqui. Mas já falei. Toda vez que o número está grudadinho, com uma letra, está multiplicando. Menos 5, ó. Agora, a gente vai usar a regrinha de sinais na multiplicação. Sinais iguais na multiplicação, mais... Faz a multiplicação. 2 vezes 2, 4. Sinais iguais na multiplicação, mais... 3 vezes 5, 15. Então, 4 mais 4, mais 15, mais 19, ou somente 19, se você não quiser colocar o sinal. Tranquilinho, né, gente? Então, se o aluno não assistiu o vídeo, agora ignorar essa fala minha de colocar parênteses quando o valor numérico for negativo, for um número inteiro negativo, ele vai perder a questão fácil, gente. Então, simbola tudo. Então, olha só. Aqui, essa questão, ele diz que x é o quadrado mais y ao quadrado. Só que o x é igual a 13. Então, a gente vai colocar no lugar de x, 3. Então, vai ficar 3 com o expoente 2. Mais o y é 5. Então, vai ficar 5 com o expoente 2. Isso tudo, quando eu resolver, vai ficar... Vai dividir por 2. Então, o que é 3 com o expoente 2? É 3 vezes 3, né? Potência, né? Aulinha de potência. 3 vezes 3, 9. Então, boto 9 aqui. Tá? Mais... Mais... E 5 com o expoente 2 é igual a 5 vezes 5, que é igual a 25. Então, isso tudo, quando eu resolver, a continha em cima, no final, eu vou dividir por 2. bem, 9 mais 25 vai ficar 34. Isso tudo dividido por 2. Então, 34 dividido por 2 vai me dar 17. Então, o valor numérico dessa expressão algébrica aqui é igual a 17. Então, agora, olha só, gente. Raiz quadrada de m menos n. Então, é só substituir primeiro, ó. Raiz quadrada de m, que é igual a 120, menos n, que é igual a 20. Então, resolvemos primeiro. 120 menos 20 fica igual a raiz quadrada de 100. A raiz quadrada de 100 é igual a 10. Resolvido o valor numérico. Então, gente, não está difícil, tá? Não está difícil. Vamos lá para a próxima, para a penúltima da aula de hoje, da correção, tá bom? Lembrando que os próximos vídeos, vocês estudarão mais potenciação para aprender isso direito. Fica bem legal aí. Então, o primeiro passo é substituir. Esse aqui é mais difícil, ó. Menos 3 vezes o z. Opa, voltou. Deu uma travada aí, gente, mas ele voltou. Deixa eu consertar isso aqui. Deixa eu consertar isso. Então, deixa eu apagar isso aqui de novo. Começar tudo de novo. Então, menos 3, z com expoente 2. Só que o z é menos 2. Então, bota menos 2 com expoente 2. Menos esse 4, que multiplica w com expoente 3. Só que o w, gente, é igual a menos 3. Então, vai ficar o menos 3 com expoente 3. Primeiro passo, gente, a gente resolver as potências, tá? No rascunho, ó. Tem uma aulinha, próxima aulinha, só disso, para a gente aprender bastante isso, ó. A minha base é menos 2, o expoente é 2. Isso quer dizer que eu vou repetir a minha base duas vezes, ó. Bem, na aulinha que eu vou apresentar para vocês, quando o expoente aqui for par, o sinal da minha potência aqui é positivo, tá? Só multiplicar agora 2. Esquece o sinal e multiplica. 2 vezes 2, 4. Então, aqui vai ficar 4. Eu vou colocar depois dentro do parênteses, tá? E agora o menos 3 com o expoente 3. Então, quer dizer que eu vou multiplicar esse menos 3, a base menos 3, 3 vezes menos 3, vezes menos 3, vezes menos 3. Então, na aulinha lá, vocês vão aprender que quando o expoente aqui, ele é ímpar, a minha potência negativa, tá? Agora é só multiplicar. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Vou substituir. É 27, tá? E o sismo que é 24. 27. Então, agora eu vou substituir os valores. Vai ficar menos 3, que multiplica. Bem, o mais 4, como é positivo, não precisa colocar entre parentes. Então, menos 3 vezes 4. é menos 4. E agora, vezes... Agora, isso aqui deu negativo. Menos 27. Então, vamos resolver agora. Menos 3 vezes 4, vai ficar menos 12. Sinais diferentes, tá? Aqui, sinais são iguais na multiplicação. Então, vai ficar mais 4 vezes 27. Rascunho. 27 vezes 4, ó. 4 vezes 7 vai dar 28. Sobe 2. 4 vezes 2, 10. 8 com 2, 10. 108. Tá? Isso aqui vai ficar mais 108. Então, eu tenho 108. Devo 12. Então, só subtrair. 8 menos 2 vai ficar 6, certo? E 10 menos 1, 9, né? 96. Certo, gente? Então, vai ficar mais 96, porque o sinal de mais... Eu tenho mais do que devo, tá? Se quiser botar mais, problema nenhum. Agora, gente, vamos fazer a última aqui. Lembrando que a gente tem que colocar dentro do parênteses quando for negativo. Então, vai ficar menos 7, que multiplica o m, que é igual a menos 4, menos o 4 vezes o valor de q. O valor de q também é negativo. Fiz de propósito para vocês aprenderem bastante isso. Menos 2 vezes s, que é menos 6 também, entre parênteses para aprender bastante que quando for negativo, a gente tem que colocar entre parênteses. Menos com menos, mais. 7 vezes 4, 28. Beleza. Menos com menos, mais. 4 vezes 5, 20. Mais 20. Tá? Olha as multiplicações eu fazendo primeiro. Menos com menos, mais. 2 vezes 6, 12. Somando tudo. Só esse 28 mais 12 dá 40. Então, isso aqui vai dar 60. Tudo bem, gente? Então, resolvemos nossos exercícios. Quem acertou, parabéns. Quem errou, corrigi. E para não errar na próxima, né? Que vem mais exercícios da apostila de vocês, com valor numérico. Então, por isso que eu estou trazendo esse reforço de potenciação para vocês, quando chegarem a um valor numérico onde tem potenciação, não errar. Tá bom? Raiz quadrada foi assunto de sexto ano. Os alunos têm que lembrar aí raiz quadrada. Porque raiz quadrada de 100 é 10. Foi fácil. Tá bom? Então, um abraço. Só.